Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraca de Livre, Escola Queda Livre, Voituva, Sampa, Planeta Terra, eu estou com o maluco aqui do Felipe, a gente joga do avião, e aí meu amigão, me conta, como é que foi essa ideia de te jogar do avião, cara? Ah, estava vendo, um primo meu saltou, falei, puto, que bagunho da hora, deu vontade, estamos aí agora, agora vamos se jogar nesse avião, hein? Vamos que vamos, vamos fazer um treinamento aqui rapidinho, deita de barriga para baixo nesse simulador de queda livre, de lá para cá, por favor, muito bem, aí sim, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Não vai me tesourar não Pô Bruna, libera aí o cara Valeu